Renasce uma esperança, ele é juventude, é renovador É dinâmico e honesto, Rodrigo Tavares é governador Agora é tempo de mudança, chega de corrupção Tavares é o candidato, o Bolsonaro em General Mourão Oh meu São Paulo, faz seu voto ter valor Vamos votar 28, Rodrigo Tavares pra governador Oh meu São Paulo, faz seu voto ter valor Vamos votar 28, Rodrigo Tavares pra governador Renasce uma esperança, ele é juventude, é renovador É dinâmico e honesto, Rodrigo Tavares é governador Agora é tempo de mudança, chega de corrupção Tavares é o candidato, o Bolsonaro em General Mourão Oh meu São Paulo, faz seu voto ter valor Vamos votar 28, Rodrigo Tavares pra governador Oh meu São Paulo, faz seu voto ter valor Vamos votar 28, Rodrigo Tavares pra governador